Queridos mamíferozinhos, tetudos, jovens, nerds, fãs de Overwatch, estamos em live mais uma vez e o nosso querido Black Rose, que é parceiro do canal Sub, nos pediu um raio-x de Moira, esse aqui é o Vale e tem uma gameplay dele, onde ele faz 30k de healing, 37 eliminações, é o título da live, ele mesmo mandou um vídeo pra gente fazer o raio-x. Raio-x tem sido um canal que eu fiz exclusivamente para o Youtube há muito tempo, esses dois, últimos dois, fiz o da Gregory e agora do Vale nós estamos fazendo, estamos em live, mas em geral a ideia é postar no Youtube, se você também tem aquele carinho e quer pedir um raio-x pro Ogro, torne-se um membro no Youtube, você paga 8 reais, ajuda demais o canal pra que possamos continuar fazendo um trabalho desse que agrade a todos, ok? Vamos ver este garotão jogando de Moira, vê só a geometria básica, geometria básica igual o Hans, ele já colocou a bolinha, spamou, ele não sabe se tem diva ou não, geralmente nesse nível, nesse ponto não tem diva, é Ryan e Zarya, mas se tivesse uma diva ia engolir essa bola, ok. Enquanto ele tem energia de mijo, ele tá usando a bola de dano, pra farmar mais rápido a Suprema, é uma das Supremas que enche mais rápido do jogo, a coalescência, e enquanto a Moira tá usando a própria coalescência, ele recupera pelo menos 50% do seu recurso ali, do seu grande mijo. Veja que ele mijo nos adversários, nos coleguinhas, pelo menos uma vez a cada 2 segundos, ele dá um mijinho curto, ok, já usa a coalescência, você pode ver que enquanto ele usa a coalescência, ele tá recuperando, nossa, muito dano, nossa, velho! Ok, foi de mijo, não usou a bola ainda, geralmente se usa a bola no cooldown, né, ele segurou essa bola, provavelmente vai usar a bola de dano pra tentar farmar um pouquinho mais. E na geometria ali na, aproveitar que não tem diva, né, a bolinha bate ali na entrada e volta, velho, ele tá usando quase que o tempo inteiro a bolinha. Veja o recurso carregando aqui, ele dá um mijinho, por que que ele tá dando uma mijinha, mijinha pequena, mijinha leve? O mijo da moira, opa, travou um pouquinho. Recarregando um pouquinho de recurso, só tem ele, vai ter que dar um fade e sair daí, por que não tem o que fazer? Tá farmando mais, ok, deu um fade e saiu daí, como a gente tinha falado, enfim. Qualquer respinguinho que caia em você do M1, te cura 50, durante 5 segundos, tá? 16, 16 por segundo, 16 e meio por segundo. Então, o jeito mais eficiente de curar a famóira é dar um mijinho e para, dar um mijinho e para, não é ficar segurando. Quando você fica segurando, você cura 80 por segundo, tá? É, e se você dá um mero mijinho assim, humilde, você cura 16 por segundo, por 3 segundos dá 50 no total, correto? É isso aí. Como você pode ver, o recurso tá baixo e agora ele tá usando a coalescência, não porque tem um engage muito forte, não porque tem uma ult muito importante rolando, mas porque ele tá recuperando o recurso dele. Agora ele tem um pouquinho mais de recurso, ele vai ter que sugar uma hora, ele não sugou uma vez até esse momento, hein? Ele não deu uma sugada, ele vai ter que sugar e aí a gente vai perceber um negócio, se ele segura o botão ou se ele dá tap no botão. Se ele dá tap, é, a bola quicou ali e foi um infortúnio. Se ele der tap, ele recupera mais rápido esse recurso e ele vai precisar disso aí. 40 por cento da próxima coalescência, pode ver que ele usa, ele carrega a coalescência muito rápido e usa logo em sequência pra conseguir recuperar um pouco do recurso. Tá, tá, tá foda, velho, tá foda, 60 por cento. Ele tá falando, eu preciso de carga, preciso de carga, mas ele tem escudo ali, vai ter que sugar, tá vendo? Ele tá segurando, ó, se ele der tap na carga, ok, o Zenyatta tá dando aquela ajuda, né, a bola vai ser de dano no corredor. Tantei a jogada, hein, e já tem coalescência pra segurar o time e conseguir mais carga. God, velho, que monstro esse doidão. Free, dá uma olhada nisso aqui. Tá travando um pouco, mas é a conexão dele, tá, é o vídeo que tá travando, não é a nossa live. Cara, eu fiz um coach com a Pritonê do canal, ela é nível ouro, se eu não me engano, e foi um dos melhores coaches que eu fiz. Honestamente, de coração aberto eu falo isso. Ela tem um pouco de vergonha, mas é porque, não é porque ela joga mal. O que é isso, Okbot? Obrigado pela doação, brotherzinho. 200 pila, brother. Obrigado, jovem. Obrigado, jovem. Ok. O Renaldo tá muito zicado. Olha o pessoal agressivando na Moira dele. A Moira dele tá tão pesada no jogo. Pesada no ponto de... No ponto de vista, tipo assim, falando sobre... É... Tá dando trabalho, sabe? De ser... De ser... É... Encardida, de ser difícil de lidar. Ok, muito tab. Esse tab parece mais um cacuete do que... Ele olhando se tem alguma coisa ali. O tanque dele é um emongue, olha só. Ok, tá sugando um pouquinho. Tem outra coalescência pra recuperar mais carga. Você vê que o cara quase não suga. Ele simplesmente usa de uma maneira efetiva as cargas dele. E usa a coalescência pra... Pra voltar o recurso. Acabou a coalescência, o recurso tá o quê? Na metade. Agora ele tá sugando. Isso é show. Isso é show. Uh! O cara gritou ali, ele virou. Cara, que monstro de Moira. Enfim. É, o que eu tava falando da Pri... É que... Ela jogou muito bem. E ela cometeu erros que são erros comuns. E geralmente a gente aponta... É... E que esses caras simplesmente não... Não incorrem, sabe? Então em breve a gente vai postar esse coach pra vocês darem uma olhada também. Porque ajuda a todos. Olha só, tracerzinha. Junk tomou. Fade pra perto dos amigos. O Emong morreu. É, agora eles vão ceder esse ponto. Não tem como ele salvar sozinho. Tudo bem. O cara jogou muito até agora. Foram quatro coalescências já, né? Quatro coalescências. E o cara nem... Tipo, o time não chegou no terceiro ponto ainda. O time adversário. Agora o payload chegou lá. Agora a carga chegou lá. Olha que absurdo. Ok, autodestruir. Morreram dois pra autodestruir. Ok, tá sugando. Soltou a bola. Vai ter coalescências. Quinta coalescência. Nossa, velho. Confirmam pra mim aí, chat. Quanto que a coalescência dá de dano e cura? Junto. Ok, bombita. Ryan morreu. Não tem problema. Surgando. Voltou o mecha. Show de bola. Pouquinho de dano. É, aí tipo, ele jogou a bola de dano na diva, velho. Se a diva tivesse prestado atenção, ela poderia ter comido a bola. Mas como a diva tava distraída... Até quando ele virou a esquina ali, a bola ainda tava quicando. Bela coalescência, evitando a pinada do Ryan. Show de bola. Vai mais bola de dano, ó. Não, foi bola de cura. Ok, olha como é que ela segura o Zenyatta vivo. Os dois, aliás. 80 de cura por segundo. Gastando todo o recurso, porque logo logo tem coalescência. Ela vai poder recuperar. Ok, show. Perdeu o Ryan, tá perigo. Essa carga vai andar ainda um pouco, mas... Oh, martelado. Ok. Eu acho que isso é suficiente. Nós devemos resetar aqui. Cara, ainda tem praticamente um terço do ponto. E ele fez 13k de cura até o momento. O bom dia é que nós conseguimos em overtime. Eu estou morto. Eu acho que é muito engraçado. Nós temos muitos vaults também. 13k de cura, 17 kills. More é um herói muito, muito cabuloso, né, velho. Eu gosto pra caramba de jogar de More. Diria que é meu suporte favorito. Travou, travou. Esse vídeo, ele tem 19 minutos. Provavelmente o time dele vai atacar, vai entregar a carga, vai defender. E vai ficar um vídeo desses de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas eu acho que a gente já conseguiu ver o que a gente queria ver. Vamos ver um pouquinho desse ataque. Que é basicamente gerenciamento de recursos, né, o cara gerenciando a energia dele. Olha o Dream Casper ali também. É... Mijando nos... Mijando nos... Mijando nos... Mijando nos amiguinhos, de uma maneira regular, com mijos curtos pra economizar energia. E coalescência pra recuperar energia. Cinco coalescências na fase defensiva. Correto? Usando bastante bola de dano pra farmar a ult. Usando algumas bolas de heal, mas não é o principal. Até porque o mijo, quando bem utilizado, ele é mais do que heal suficiente pro time. Bola de dano. Se não tem diva lá, então vai atravessar o time inteiro. É, aí foi longe demais. Aí foi longe demais. Aí ficou... Então... É... Um pouquinho longe demais, né. Você viu que ele mijou. Tinha a intenção de curar, mas realmente... Tá foda. Vai precisar dar bola pra curar as áreas, talvez. Sujando a mini diva, suave. Eu vou apenas, tipo, começar com eles, tipo... Ai, eu estou jogando por moeda. Ele vai até morrer, ele vai ficar, tipo... Oh meu Deus! Esse velho monstro... Bully Twitch Staff, em que eles... Votar por ele. Sim, é a mesma coisa. Eu... Primeiro que eu estou jogando. Ok. Primeira coalescência. Ih, McCree. Cara, esse cara é bom demais. Este jogador é incrível. O jogador é muito foda. O jogador é muito foda. O jogador é muito foda. Ok, coalescência. Como ele consegue fazer isso? O jogador é muito foda. Nojão. Nojão. Não pica o cartão. Boa, pessoal. Meu alco, pessoal. Boa. É a High Gun. Ele está escondendo High Gun. Sim, sim, eu tenho um Discord para ela. Você tá quase abaixo? Tipo, eu ia encerrar o vídeo porque ia ficar muito longo, sabe? Mas tá muito foda ver isso aqui. Tá muito foda ver isso aqui. Ficando na carga, né? Porque a carga tem que andar. O Emong tá tentando fazer a investida lá de trás pra frente. Ó, 2x3 não pega ninguém. Tô combinando o grave ali. Ok, o Hanzo foi pro saco. Nossa, que belo Fate! Isso aí é puro reflexo, queridos. Ia ser pregado na parede. Belo Fate, brother. Eu já vi você falar IRL. Não há nada estranho sobre isso. Agora estão de D.Va e Zarya? Cadê o Ryan, peraí. Deve ter um Ryan, né? Ah, o Mendoczai era o Hanzo e trocou pra D.Va, ok. Tem 3 tanques agora. 3 tanques é quando a... Ah... Eu queria usar meu Coalho Up aqui, mas... Tem Coalessencia ali, ó. Tem Coalessencia ali, ó. Tem Coalessencia ali, ó. E aqui. Vinhata no High Ground, vai. Combo de Grave com Coalessencia, velho. Combo de Grave com Coalessencia, velho. É muito dano barra cura. Brotherzinho. Brotherzinho. Segurando firme ali no... Não sei se os jogadores são grandes, mas... Talvez. Ele tá dando toquinho, tá vendo? Ele tá dando toquinho. Ah, era a única coisa que faltava eu ver. Era a única coisa que faltava eu ver. Dá uma olhada aqui. Ele tá sem... completamente sem recurso, ó. Completamente sem recurso. Olha a mãozinha da... Olha a mãozinha da Moira aqui, ó. Olha a mãozinha da Moira aqui, ó. Presta atenção. Acabou o recurso. Zerou. Zerou. Zerou agora. Zerou agora. Olha a mãozinha da Moira ali, ó. Ele deu uns dois ou três toquinhos ali. É o seguinte, queridos. É... Isso é... Isso é a mecânica... Isso é a mecânica da Blizzard. Enfim. Eles colocaram... É... No jogo que é o seguinte. Quando a Moira... É mais rápido... É questão de animação, tá ligado? Se você dá o toquinho, começa a sugar e cancela a animação e começa de novo... Você dá menos dano. O dano não entra direito. Mas a carga de... Da sua... Do seu recurso sobe um pouquinho mais. Ok? É... Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Que jogador. São 19 minutos de vídeo. Eu não vou ver tudo porque... Sei lá. Eu acho que a gente já viu tudo. Mas é um jogador incrível, velho. É... Cara, cinco coalescências na parte defensiva. Vocês viram que foi encardidíssimo do time matar os tanques. Mesmo com a Orbe da Discord. E... Os conceitos que a gente vem trabalhando em coaches e jogando com os companheiros em ranqueada, né? Então... Espero que vocês tenham gostado. Beijão do Deste. Deixa o seu like. Compartilha aí. Chama os amigos pra curtir também o Overwatchzinho. E esses quadros de análise que poucos canais de Overwatch fazem. Ok? Um beijão. Até a próxima. É, nerdinhos tetudos. Chegamos a mais um final de vídeo. Se você assistiu até aqui, quer dizer que você é um dos fortes. E pro Ogro te reconhecer, você deve deixar nos comentários. Foi ótimo. A gente se vê. Deixa o seu like e compartilha. Valeu só. Tchau. Tchau.